Fala galera, hoje eu tô aqui pra jogar um jogo chamado Pop Playtime galera Que merda hein Vai dar bom não galera, uma fábrica meio bizarrona aqui Vai vai Vambora, vamo lá, vamo lá Ó aqui tem esse trenzinho aqui ó, meio bizarro aqui E eu tô com medo de jogar esse jogo mano Cagão sem exceção W, W, A, S, D a gente se mexe Espaço a gente pula Ou seja, dá pra pular aqui ó Cadê o trenzinho ó, ó o trenzinho ali E aqui é tipo a ala de recepção né E ali tem um negócio de código ó Tem umas cores ali Vocês perceberam que esse trenzinho aqui ó Tem várias cores ó Que viadão bonito hein Ó vamo lá, vamo correr Esse bicho tá meio lerdo mano É, realmente Verde, rosa, amarelo, vermelho Ah moleque ó Já começando como Já começando Né Cê é o bichão mesmo hein É aquela fita cassete velha mano Será que eu acho que tem que pôr aqui não tem? É claro Ah lá Ah, tem a TVzinha ó Playtime ó Beleza Grabpack Ah, Grabpack Ah lá galera, esse aqui é do jogo lá ó Olha aí Da hora hein Uma bosta Hahaha Nossa Beleza, matou a pessoa O outro na nossa frente Obrigado Use o Grabpack com responsabilidade Com grandes poderes Vêm grandes responsabilidades Ok Hummm Tá To far left hand Ó Ah lá, dá pra ir lá Ó, hold Ó, da hora Hold to Put objetos Ó, dá pra gente pegar objetos Vamos pegar esse Vamos pegar esse Vamos pegar esse computadorzão velho aqui ó Quem que usa esse computador? Ah lá ó Legal Opa Opa Miralha ó Vamos ver se sou bom de mira galera ó Errou Pera Pula Dá pra pular isso aqui? Ó, dá pra pular? Nossa, parkureiro galera Parkureiro aqui Somos Somos parkure- Tá Falou Falou Tá com medo Tá com medo Ô mano, pare de ser cagão E eu sei que esse bichão aqui ó Tem uns dentão Vem com essa carinha aí ó Essa carinha Não me engana não Toma a mão na sua cara Toma a mão na sua cara ó O que acontece? Tá Eu nem vi onde foi esse negócio aqui Ah, foi aqui ó Power Tá Não, 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 não Ó bichão Pera aí Fica bonzinho, tá bom? Fica no seu lugarzinho Não sei se bicho vinha atrás de mim velho Eu vou ter um ataque cardíaco aqui Você vai morrer Uuuuh Fala bichão Fica aí Fica preso aí na loja Fica preso aí Fica preso aí Fica preso aí na loja Ih, olha lá Chegamos na elétrica do amogas aqui Vai aparecer um impostor Vai me matar aqui mano Ô jogo Pode dar uma pista pra gente aí? Não Ah, aqui ó Ah lá ó A gente tem que pegar aqui Abriu Quebramos Beleza Grab to divert power Fala Fala Vou fazer aqui um negócio que eles falaram mesmo Passe a energia pra cá Lá ligou ali ó Ai caramba Nossa, bati a cabeça aqui Cabeça não né Hum, a gente tem que ir pra cá agora Vai molecote Vai molecote Passe a energia Passe a energia Passe a energia Caramba Por que não tá indo aqui? Tá Deu uma travadinha Mas tudo bem Ó Fica uma energia hein Ae maluco E agora? A gente tem que ir Pra onde nós temos que ir? Acho que a gente tem que ir pra aquele lugarzinho lá que a gente Coisou ó Beleza? Agora Ah não Ah não Falou galera Esse é o jogo Vou deixar esse vídeo aqui O bicho sumiu Ah não Ó a gente tem que usar as duas mãos ali ó Talvez quando a gente liberar a segunda mão Que deve ser com o botão direito A gente consiga Ah meu deus Tá a gente tem que usar a mão aqui de novo Ah lá Isso mesmo que a gente liberou energia Esse bichão passa por aqui velho? Eu espero que não Ó Faça um amigo Não, não quero fazer velho Eu não quero fazer um amigo Não Não Por favor Eu não quero vencer não Eu não quero vencer Pera 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 Mano Que jogo bizarro Mano Galera Meu coração Tá a milhão velho Vocês tem noção de como Ok E lá Tem uma máquina aqui Vai soltar um relozão no bicho aqui Você vai morrer Bom Opa Negocinho amarelo aqui Tá mas como que a gente vai voltar? Hum Aqui ó Será? Pera Ah Beleza Ok Vamos voltar Ai qual que era mesmo? Mano Mano É É Vô Que isso? Eu não acredito nada Todo dia tem uma merda Verde Cadê você? Vamo voltar lá pra ver Vamo ver Qual que falta Porque as vezes a gente É as vezes Dois mil anos depois Ah Safadão Olha onde tava aqui ó Safadão Pega isso aqui Aí peguei Aí peguei E falta o verde Que era bom a gente saber onde ele Eu tô preso Só vou tentar entrar em um desses negócios aqui né cara Cadê o verde mano? Safadão Então você tava aqui é? Glória a Deus Ai meu Deus E aí? Beleza Ai bichão não vem tá? Pegou vai pegar Galera eu juro meu coração mano Ele tá esperando mano Tô sentindo que vai dar um susto isso? Ah Beleza Então a gente vem aqui Pode puxar Será que é? Ó então Ah lá ó Ah Eu posso ficar aqui agora? Eu posso Eu quero sair daqui mano Eu não quero Eu não quero mais nada Tá bom? Eu não quero mais saber Tá agora a gente tem que ir embora não é? Ai coração Galera Quem tá com Não Não Não, 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 não Não, não Deixa eu ver Ó a gente pegou aqui Ah É ali ó Ó a burrada né mano Ainda bem Tem alguém mais com medinho? Hum Não né Tá com medo Ai meu Deus Ai meu Deus Se esse bicho vem Complete o circuito? Como assim? Nossa Caramba Tá Ok Complete o circuito? Que circuito? Dois mil anos depois Dois mil anos depois Eita Ok Ok Hummm Ok Beleza 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 Ai ai Tá Não era difícil Achei que ia ser mais Aham Sei Mano Opa Vai Opa Galera Isso mano Calma Eu vou pausar Vou pausar Ah Nossa cara Tô com medo Calma Deixa eu me arrumar aqui galera Calma Vai Ok Vamos galera Vamos galera Vamos 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 Sem medo Sem medo Porque a gente não tem que ter medo Ok? Não temos que ter medo Tá bom? Espera coração Não fique assim Fique de boa Needs power Dá pra gente apertar Não Precisa de Coisa Como assim? Deve ter alguma coisa pra gente apertar aqui pelo visto né Tipo Algum botão Aqui Alguma coisa galera Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deve ter alguma coisa pra gente apertar aqui mano Porque Tá falando que Ah ó Hum Tem coisa pra Ah lá ó Tem coisa pra subir velho Caramba Ô galera Será que Será que a gente tem que subir? É claro Mano Que bizarro velho Que que isso? Ah Lá Sabia velho Sabia Ok Então a gente precisa desse braço Mano Que jogo da hora cara Porque É da hora porque tipo Dá um sustinho mas você tem que fazer Sabe tipo Os negócios Calma ó Tipo Ó beleza Vamos dar um Mano imagina se tá aqui galera Tá um Mãe Deu um medo de cair Ai eu tô fazendo errado Ai mano Entra Não Galera eu pensei numa forma aqui ó Talvez se a gente fizer assim ó Beleza Passou aqui Agora a gente vem aqui ó Passa pra cá Não sei se isso vai funcionar mas Ó beleza Ai Consegui 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 Agora vai Consegui galera Vai Agora vamos Vamos ver se agora vai Nossa nem eu entendi o que eu fiz aqui galera Mas deu Eu consegui Não entendi o que eu fiz aqui galera Só fui Só fui Ué Nossa Ah não dá pra passar aqui Bora galera Bora 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 Nem sei o que eu fiz aqui mas Né Bora Vamos Ok Tá Vai Vamos correndo né Antes que sei lá alguma coisa aconteça Tô ficando quieto galera Que eu tô concentrado aqui mano Tô Cagão sem exceção Apertei Ai Que isso velho Que isso velho Que isso mano Caramba Caramba Eita Ai Pode fazer um sub-brinquedo É claro Cadê Fazer um sub-brinquedo Sumiu Eita lá Acho que vai ser aqui não vai Nossa E Caramba hein Cadê um sub-brinquedo Sumiu velho Eita lá Um gatinho meu Eita lá Que isso tá dando laser ali mano Nossa Tô dando vida pra dando Agência artificial parece Isso não é bom hein Ele vai sair aonde? Vai sair aqui? Ah ele vai sair ali ó Será que ele vai me atacar? Não me ataca bicho Não pera ai Não 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 Pera ai Beleza Ok Peguei ele E agora Ah ali ó Será que é aqui? Eita lá, nossa, nobody leaves, ah, ninguém sai sem um brinquedo, né? Que merda, hein? Ok. Beleza. Ai, 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 meu Deus, o que é isso? O que é isso aqui? Meu Deus, ai, ai, corre, 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 corre. Mano, 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 mano. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Caraca, caraca, mano. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Vai pra cá. Corre, 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 corre. Corre, mano. Eu só quero passar. Ai. Não, não, não. Passa. Vai. Vai. Ah, não. Ah, hahaha. Ah, não. O que passar daquela parte? Vamos lá agora. Acho que agora a gente consegue. Vai. Vai, abre, 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 abre. Vai, caramba. Tem que ir reto, será? Download, download. Não sei o que é isso. Vai. Vai, galera. Vai, galera. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Vai. Vai, mano. Ah, eu consegui. Galera. Consegui. 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 Eu consegui. Eu não acredito. Eu consegui. De felicidade no seu coração. Por favor. Por favor. Vai. Vai. Ai, meu Deus. Chegamos num lugar estranho. Ai, vai lá e buga, mano. Só falta, velho. Nossa. Ih. Ai, meu Deus. Que isso? Que isso? Na pele aqui, velho. Meu Deus. O que aconteceu? Você abriu minha caixa. Meu Deus. Ué. Caraca, galera. Passamos do chapter 1. Será que a gente zerou? A gente zerou? A gente zerou? Foi isso? Foi isso? Chapter 1? Meu amigo. Mano. Galera. Que jogo assustador, velho. Então. Falou, galera. Tchau. Sopa de macacos. Sopa. Sopa de macacos. Arr. Sopa de macacos.